Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram! Gente, hoje eu vou começar aqui com vocês uma série, que é quando a gente vai misturar os traços, né? Porque ninguém, como eu sempre coloquei nos vídeos, ninguém, assim, são raras as exceções quando a pessoa tem uma porcentagem muito grande de um traço e acaba sendo até meio que um traço puro. Como é quase que raro isso, né, gente? Assim, a maioria dos traços estão misturados, mas você observa através do comportamento e através do formato anatômico corporal da pessoa, que ela tem uma maior quantidade de traço, né? E isso vai dar, assim, como resultado toda a questão comportamental dessa pessoa, né? E hoje eu vou começar com vocês ao contrário. Normalmente eu começo lá da esquizoidia, nós vamos começar hoje de baixo pra cima. Nós vamos começar da rigidez, né, que o traço de caráter rígido, pra gente relembrar, são aquelas pessoas que a milenização terminou na região sacro com oxígia, que dá toda aquela questão, né, do sex appeal e tem aquela questão do formato anatômico corporal, beirar a perfeição, são aquelas pessoas que tem o corpo mais formato de violão. Bem, nós vamos começar daqui. E eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, de um traço de caráter rígido, que tem, né, maior rigidez, né, que se observa ali na anamnese, que a rigidez está em maior número, né, de porcentagem, junto com outros traços e quais são as manifestações quando esses traços estão misturados e às vezes um traço, mesmo que eu tenha uma rigidez, às vezes a minha trava não está só na rigidez e às vezes a minha trava está na rigidez somado ao trava, por exemplo, de um outro traço e aí às vezes fica num impasse que dá ali toda a questão do comportamento do indivíduo. Por exemplo, né, o traço de caráter rígido, vou dar um exemplo, o traço de caráter rígido com bastante psicopatia, né, que é o psicopata, e um pouco de oralidade. Vamos colocar, assim, três traços que estão bem fortes, os outros podem estar, assim, em porcentagens muito baixas, assim, no lábio, muito baixas, às vezes, em algumas determinadas partes do corpo, porque cada parte do corpo conta. Me perguntaram, ah, e como que é feita a análise anatômico-corporal? Gente, a análise é feita através de uma consulta online ou presencial. Na consulta online, a câmera vai ter que ser posicionada em determinadas partes do corpo, por isso que a pessoa deve estar com uma roupa que facilite o diagnóstico, né, não aquelas roupas que vai tampar tudo, não vai dar pra gente ver nada. Então, são aquelas roupas que são mais esportivas, né, tipo as meninas de, aqueles macacão de esporte, um cara com uma bermuda, uma camiseta, que dê pra ver o formato da barriga, que dê pra ver o formato do bumbum, desses detalhes, porque, assim, cada detalhe conta. Por quê? Às vezes eu tenho um cara ali que tem uma psicopatia alta e que ele consegue camuflar os traços através da própria anatomia. Então, é importante que esse corpo, de alguma maneira, esteja com uma roupa adequada pra poder ser diagnosticado. Me perguntaram assim, ah, e se eu mandar a foto da minha namorada de biquíni, frente e verso, dá pra saber o traço? Gente, pior é que dá. Mas, existe uma ética, né, então, mesmo, assim, muitas pessoas são curiosas, ah, eu vou levar a foto do meu namorado, a minha namorada, você pode me dar um diagnóstico? Gente, existe uma ética. Então, assim, se você, ela quiser fazer, agora você quiser saber o traço do seu namorado, do seu namorado, como já me perguntaram, aí eu quero saber o traço pra saber como que eu vou lidar com ele, Gente, assistam meus vídeos. Aqui no Telegram, inclusive, né, gente, vocês têm um verdadeiro curso gratuito, que seria uma fortuna se vocês fossem pagar. Tem todos, tem detalhadamente, tudo como vocês conseguem fazer essa anamnese. Inclusive, eu ponho fotinhos lá em cima, que essas fotinhos mostram, inclusive, os posicionamentos. Agora, da a questão da porcentagem de cada traço, isso vai exigir de vocês uma formação, uma formação em análise, uma formação em psicanálise, em psicologia, em medicina, em qualquer área da saúde, em terapia ocupacional. Gente, em qualquer área da saúde ou da saúde mental, que vocês consigam, além de fazer a coisa holística, né, vocês também terem contato, porque não... Beleza, descobri qual é o traço da minha namorada, do meu namorado. O que eu vou fazer com isso? Entendeu? Então, essa é a pergunta. Você pode até saber, assim, ah, putz, olhando pra sua namorada, se é aquelas pessoas malhadas, que tá tudo bonito ali, que tá tudo formato violão, você vai falar assim, não, ela tem bastante... Ela é super ciumenta, controladora, possessiva. Você já sabe, né? Ciumento, controlador, possessivo, tem bastante rigidez. E corpo bonito, esbelto, você já sabe que tem bastante rigidez. E sabendo disso, você sabe que o traço de caráter rígido, ele tem, sim, uma manifestação comportamental. E pra essa manifestação comportamental, existe todo um olhar, existe toda uma escuta, existe todo um manejo. E toda essa questão do manejo, do olhar, da conduta, isso parte muito de profissional pra profissional. Gente, é lógico que você assistindo os vídeos, você consegue, de alguma maneira, às vezes até entender por que aquela pessoa tá tendo aquele tipo de comportamento. Por que aquela pessoa tá te tratando daquele jeito? Ou por que, às vezes, a pessoa tá num determinado formato de manifestação comportamental, frente, às vezes, a alguma situação. Então, o bom disso, assim, desses vídeos, é que dá toda essa ferramenta pra gente poder, às vezes, até saber lidar com algumas questões. Seja ela desde ordem relacional, de amor mesmo, mas também de ordem de relacionamento familiar, profissional e coisa e tal. As pessoas que realmente assistem meus vídeos, levando a sério cada detalhe, fica muito mais fácil. E aí, você não precisa nem me mandar, vocês aí, né? Não precisam nem me mandar as fotinhos que vocês me pediram. Gente, isso é muito antiético. Desculpa, assim, adoraria fazer isso pra vocês. Mas a minha consciência, existe uma ética, né, gente? Eu não posso pegar fotinho do namorado de vocês, da namorada, como vocês me pediram, e dar o diagnóstico pra vocês. Basta assistir os meus vídeos, que com a fotinho, vocês já vão saber. E, ó, detalhe, se são aqueles corpos esbeltos, tirando que a pessoa, assim, já malha, né? As pessoas... O traço de caráter rígido são aquelas pessoas que têm uma necessidade de malhar. Tem, ó, já um detalhe. Entendendo? Então, você tem aquele corpo mais... Que tá ali no formato, né? Eu dou só uma dica, tá, gente? Que tá naquele formato mais... Violão, onde tá tudo harmonizado. É um corpo, assim, quase que beirando a perfeição dos deuses. Você já sabe que é bastante rigidez. Então, você já vai lá e estuda o traço de caráter rígido. E entenda que a rigidez, ela tem toda uma questão ali da formação fisiológica. Terminou a milenização bem na fase, por exemplo, fálica freudiana, que é quando as crianças, né, estão descobrindo os órgãos sexuais. E ali existe ali um despertar pra sexualidade. Então, esse traço, ele traz, além dessa coisa, né, de ter esse corpo mais harmônico, ele traz uma sexapil. Existe uma sexapil no olhar. Existe uma fala mais... Que você já percebe que aquela fala... Existe uma fisiologia mais sexual. Existe aquele olhar... É um olhar mais sexual. É tudo voltado pra essa coisa da milenização. Então, você já sabe que essa pessoa tem mais rigidez. E qual é o comportamento do rígido? Gente, todo mundo sabe que o rígido, ele vive essa questão dentro de um processo de triangulação edípica, né? Que se teve ali um complexo edípico positivo, onde papai e mamãe fizeram funções mesmo de corte lacaniano sobre se colocar, se posicionar nos seus devidos lugares, a criança tende a crescer um pouquinho mais segura de si. Então, você vai ver, além dessa pessoa ser bonita, ter a sexualidade toda florada, ainda é uma pessoa que é segura de si. No oposto disso, é exatamente o oposto. São aquelas pessoas que passaram, às vezes, por um complexo de édipo cagado. E aí, essa manifestação negativa do complexo, que às vezes pai e mãe fizeram uma função deturpada, vai trazer pra essa pessoa bela por fora, o verdadeiro... dela viola, né? Então, por dentro, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, aí, às vezes, acontece exatamente isso. Você se relacionar, às vezes, com uma pessoa que é muito bela, muito deliciosamente gostosa e tem questões de ordem bolorenta lá dentro justamente porque o complexo não foi trabalhado da melhor forma possível. Não foi trabalhado como devia ser. Então, essa pessoa vai manifestar aqui pra fora inseguranças, ciúmes excessivos, às vezes, ciúmes até patológico. Vai demonstrar ali, às vezes... Agora, vamos falar da mistura dos traços. Se eu tenho uma rigidez, por exemplo, com bastante esquizoidia... Vamos colocar assim, bastante esquizoidia, né? O primeiro lá, esquizóide. São aquelas pessoas que viajam na maionese que tem toda uma questão da imaginação. São pessoas geniais. Então, se eu tenho uma rigidez com bastante esquizoidia, eu vou ter ali como comportamento reflexo, por exemplo, no lado negativo, eu vou ter um ciúmes patológico voltado pra apiração da persecutoriedade. O que é essa apiração da persecutoriedade? Eu vou estar... Eu vou, além de belo por fora, eu vou ter perna pra fazer as coisas porque eu tenho bastante rigidez. Porém, olha só que coisa que fica... Fica uma coisa completamente uma coisa contra a outra, né? Eu tenho uma estrutura pra fazer as coisas acontecerem. Ok? Porque tem a rigidez. Tem toda essa questão da sexualidade, tem toda essa questão dessas questões estarem bem resolvidas ou não, dependendo se o seu complexo foi cagado ou não. E em cima disso, eu tenho uma esquizoidia. Sei lá, tem lá uns 25% de esquizoidia. Tá? Então, eu tenho lá, vamos colocar assim, 40% de rigidez, 25% de esquizoidia. A esquizoidia tá gritante em mim também. E aí, essa esquizoidia vai fazer com que o meu lado rígido, que já é ciumento, entendeu? Se o meu complexo foi cagado. Que já é ciumento, que já é inseguro, que já tem medo de ser trocado, que tem medo de que a triangulação seja uma merda, que outra pessoa vai me trocar por outra. E todas essas bostas que podem acontecer com o lado negativo do rígido. E aí, eu tenho uma esquizoidia, ok? Então, misturando os traços. Eu tenho uma esquizoidia alta também, 25% mais 40%. Eu já tenho ali, então, no meu lado, no meu recurso negativo, vamos colocar assim, no lado negativo do meu traço, eu tenho ciúmes, eu tenho possessividade, só quero controlar as coisas. A competitividade é uma competitividade negativa, porque eu quero ser melhor do que o outro. E aí, eu tenho uma esquizoidia. A esquizoidia vai fazer com que, na verdade, eu tenha muita imaginação, fértil, eu crio muitas historinhas na cabeça. E aí, olha só, se eu pegar o sintoma do rígido, que é um sintoma, vamos colocar assim, peguei o complexo cagado, tenho o complexo de ético totalmente deturpado. Eu cresci numa família onde a família não me neurosustentou como pessoa, não me apoiou nas coisas que eu queria fazer. Então, eu fui crescendo, e ao mesmo tempo, mesmo que por fora, Bela, por dentro, aquele pão bolorento que foi sendo sustentado por pessoas negativas, que me colocavam pra baixo, que me deixavam na ponta fraca do triângulo, que foi deixando a coisa explodir pra coisa mais negativa possível. E aí, eu tenho uma esquizoidia, por exemplo. Essa esquizoidia, ela vai fazer um papel de imaginação, ela tem toda essa questão da criatividade, mas, no lado negativo, o que a esquizoidia faz? A pessoa se resguardar, ficar isolada, e o cérebro tá a milhão pensando um monte de caraminholas. E aí, eu pego essas caraminholas do meu esquizoid, junto com os sintomas negativos da rigidez, que é ciúmes, possessividade, controle, quero estar sempre controlando as coisas, e misturo essas duas coisas. Aí, o que vai dar? Vai me dar um rígido, né? Na dor, que o rígido na dor é o quê? Que é um cara ciumento, possessivo, inseguro, que tem medo de... Tem perna pra fazer as coisas, sabe que tem potencial, mas fica travado, indeciso, indeciso, olha só. Fica travado, indeciso sobre qual é o próximo passo a ser dado. E a esquizoidia vem e nomeia com as caraminholas de pensamento um monte de possibilidades imaginativas de todas essas situações que estão no campo ali da insegurança do rígido, e o esquizóide vai lá e cria um filme, né, de terror na cabeça do sujeito, fazendo com que esse sujeito, que já está na dor da rigidez, passe a ter a dor também da imaginação projetiva. E aí, essa rigidez com a imaginação projetiva cria um caos na vida desse rígido, por quê? A rigidez vai ser sustentada pela genialidade, pela imaginação do esquizóide, que também está presente nesse traço. E o restante dos outros traços, né, que faltou, né, se eu tenho ali 40% de rigidez, mais 25% de esquizódia, me deu 65% de traço, né, e os outros 35% de traço, eles vão ter que ser preenchidos por outros traços, ele pode ser preenchido por um traço, por exemplo, mais oral, aí o negócio, puta merda, aí o negócio, aí o negócio vira violência doméstica, entendeu? Então, aí, e aí acontece? Se eu tenho, por exemplo, mais 20, vamos colocar assim, vamos ferrar o sujeito, se eu tenho mais 20 de oralidade, então você coloca lá, eu tenho 40% de rigidez, 25% de esquizoidia, mais 20 de oralidade. Então, assim, o oral, por exemplo, o oral, ele é, são aquelas pessoas mais sensíveis, né, se ele for oral do excesso, vai mandiar e que é fabene, vai, tipo, sentir as coisas de uma maneira muito sensível. Se eu sou oral da falta, eu vou botar, assim, ausência, tudo que for coisas que me simboliza falta nesse sintoma. Então, você imagina uma pessoa rígida, que tá na dor, que é ciumenta, que é possessiva, que tá passando ali por várias questões de competição e que travou, porque o rígido ou ele vai pra perfeição, né, tentando fazer as coisas pra coisa ficar perfeita, ou ele trava na dor, numa indecisão de qual é o segundo passo a ser dado. E se ele tem uma esquizoidia, então, gente do céu, aí acontece. Esses meus 25% de esquizoidia faz com que a minha imaginação crie um cenário negativo ou crie um cenário com projeções imaginativas que vai ficar alimentando ali a minha rigidez, meus ciúmes, minha possessividade com pensamentos, com coisas com que vai ficar alimentando o sintoma do sujeito na dor. Isso eu tenho um pouco mais, mais 20% de oralidade, que, ó, a esquizoidia e a oralidade estão quase juntas, né? Então, toda a questão emocional, afetiva, os afetos desse sujeito vai entrar em choque com a, com o que? Com o traço que está mais próximo, que é a esquizoidia. Então, assim, esse lado emocional, o bom é que o esquizóide, por exemplo, ele racionaliza. Só que o emocional, aqui os 20%, ele está tentando racionalizar para dar sintoma e até uma certa veracidade para o rígido que está ali na dor. Então, assim, um vai alimentar o outro, mas ele vai alimentar negativamente. E o oral, o que ele vai fazer? Ele vai tentar entrar em choque. Esses meus 20% de oralidade vai tentar entrar em choque com os 25% de esquizoidia. E aí, os dois vão ficar tentando brigar, só que, assim, eu ainda tenho 5% a mais de esquizoidia. Essa esquizoidia vai falar para o oral, assim, meu, relaxa aí sua cabeção, seu coração, veja as coisas como elas têm que ser vistas, entendeu? Olha aqui, tudo isso que o rígido está mostrando para a gente é real. E aí, ele começa a criar aquele filme e ele já vê todas as cenas de ciúmes, as cenas patológicas, todas as acontecências, já criou um realmente uma Janete Clare, né, para quem é da época velha que nem eu, criou já uma novela da Janete Clare com todas as possibilidades, com tudo, todo cenário mais imaginativo possível. E aí, o restante que me sobrou, né, gente, já tem ali 85%, né, me sobrou 15%, eu vou dar um pouquinho de, vou dar só um pouquinho de mazoca com, vou dar metade, assim, 7,7, 7,5 para cada um, 7 de mazoca, 7,5 de mazoca e 7,5 de psicopatia. Aí, eu vou ter um pouquinho de, olha, se perceberam, eu tenho um pouco de cada traço nesse exemplo que eu estou dando. Só que, o psicopata, por exemplo, que são 7,5 junto com mazoca, eles vão estar assim, eles vão estar equilibrados. Então, assim, o mazoca que poderia estar dando mais perna para o rígido, falar assim, meu, segura a bronca aí, cara, segura, o negócio não é bem por aí, você tem que repensar, cria um método que te sustente, te neurosustente psiquicamente para você ser uma pessoa mais forte e fazer as coisas acontecerem e sair dessa paranoia esquizóide aí da sua cabeça. Aí, o psicopata vai estar assim, vai estar negociando com esse traço e falando assim, não, o que a gente vai ganhar com isso? E aí, no final, o equilíbrio de um com o outro faz com que os outros traços que estão mais em evidência domine a cena do comportamento e daquela mente daquela pessoa. Então, a pessoa, assim, que poderia estar usando os recursos, por exemplo, o recurso de um, não uma psicopatia, quando você tem uma psicopatia alta, já conseguiria dar, assim, tipo, significados, por exemplo, para o rígido, para sanar ali a dor do traço. Mas, como o sujeito tem mais esquizoidia do que, por exemplo, psicopatia, que a psicopatia dá, assim, racional, né, para a pessoa, né, e ia falar assim, racionalizar, falar assim, não, para que esse ciúmes doido aí, faz uma troca de casal, lida com a questão, às vezes, num poliamor, e acabar com os ciúmes do cara, dando trocas psicológicas e imaginárias para diminuir sintoma, por exemplo, ok? Mas, como nesse cenário que eu estou trazendo, né, que eu estou vindo de lá de baixo, do rígido, mas ainda estou seguindo a mielinização, tá, gente? Eu vou vim do rígido, mas eu vou trazer os sintomas de cima para baixo, eu vou estar trazendo aqui do rígido, mas eu vou estar pegando lá de cima a mielinização e colocando no traço para vocês poderem, eu vou falar várias vezes sobre rígido ainda, vou fazer cinco vídeos falando sobre rígido, depois mais cinco vídeos falando sobre as possibilidades para vocês poderem entender como a coisa é complexa, mas também, ao mesmo tempo, pode ser flexível quanto a questão do entendimento para vocês poderem ver se dentro da vida de vocês ou de quem vocês estiverem se relacionando, seja trabalho, família, relacionamento em geral, se essas explicações casam e explicam algumas psicopatologias, às vezes, até que vocês vivem aí no cotidiano de vocês, ok? Então, eu estou começando lá de baixo do rígido e vou catar lá da ponta o esquizóide, comecei agora, bastante rígida com bastante esquizóide da uma pessoa ciumenta, patológica, daquelas que pode ir lá para a delegacia porque pode gerar até, inclusive, violência, por quê? um na dor faz isso e o outro na dor faz aquilo. Então, para a gente poder entender assim, e destrinchando minuciosamente a questão do comportamento. Hoje, esse vídeo vai ficar nisso, tá, gente? Vou levar aqui para vocês um campo de reflexão, ok? E, gente, muito obrigada aí, pessoal de Toronto, de Montreal e de Vancouver, pessoas que entraram no meu Telegram e que estão entrando em contato. Gente, legal, assim, eu vou adorar atender todos vocês e só para relembrar, gente, o meu canal é gratuito, porém, meu atendimento online, no consultório e supervisão, inclusive, de caso para quem é psicólogo, psiquiatra, psicanalista e que queira trazer também para mim os casos onde eu posso fazer essa escuta e a gente vai trazer muito campo aí de reflexão que também é o meu trabalho inclusive trabalhos teóricos, escritos, se vocês realmente tiverem interesse pode me procurar. É acessível, gente, não é uma coisa absurda, mas essa parte eu realmente não consigo fazer gratuitamente porque, assim, a demanda para isso é muito grande e o tempo que eu tenho para isso é muito pequeno. Mas eu estou aqui caso vocês queiram tirar dúvidas, caso vocês queiram trazer às vezes uma ou outra reflexão para a gente acrescentar no vídeo e a gente pensar possibilidades se vocês realmente tiverem alguma questão ou estiver passando por alguma questão que a minha palavra possa fazer algum sentido caso vocês não queiram ser atendido mas que tenham dúvidas sobre tanto meus vídeos quanto essas questões dos traços ou que vocês estejam realmente passando por alguma questão onde vocês precisam realmente de um esclarecimento e o esclarecimento é sempre gratuito tá bom, gente? Então, só para vocês relembrar hoje eu estou começando aqui com o rígido e esse rígido ele tem muito eu estou começando de baixo para cima porém esse de baixo para cima está seguindo de cima também para baixo no sentido está seguindo a minha alienização no sentido de quanto a questão dá porcentagem tem um muito rígido com bastante esquizóide o que que dá? Dá toda essa manifestação pessoas mais patologicamente ciumentas pessoas inseguras pessoas que têm uma certa possessividade uma imaginação criativa de pensar cenários às vezes negativos em relação a um determinado tipo de manifestação ali no comportamento são pessoas que precisam trabalhar qual a resolução para isso? Pessoas que precisam trabalhar a questão da rigidez ver como que teve esse complexo de étipo como provavelmente se tiver cagada porque realmente teve um complexo de étipo problemático e o que que se pode fazer quanto a isso? Uma escuta e direcionar esse complexo entender exatamente o que que a pessoa manifesta no sintoma em cima do sintoma a gente existe toda uma questão de uma dinâmica de um tratamento por isso que o canal ele fornece sim essa coisa de que você vai conseguir identificar os traços e realmente sim através das fotos eu consigo diagnosticar que tipo de traço a pessoa tem mas ter essa informação significa que você também tem que fazer algo caso você ou qualquer uma das pessoas com quem você está se relacionando está numa manifestação sintomatológica negativa do traço então beleza você descobriu que traço você tem mas o que você vai fazer com isso? Entendeu? Descobriu que traço a sua mulher tem sua namorada tem o que que você vai fazer com essa informação qual que é o melhor direcionamento e gente realmente através dos traços eu consigo inclusive nesse caso aqui um exemplo o que que eu faria com esse paciente esse paciente ele teria que passar por um tratamento né por uma escuta onde a gente vai tratar complexo de édipo vamos ver essa esquizoidia né provavelmente teve toda uma questão aí da gestação tem toda uma questão que envolve a manifestação desse traço e os outros traços é trabalhar oralidade tentar pôr em equilíbrio os outros traços que de alguma maneira não consegue fazer frente ao patológico desse entendeu às vezes entrando até com tratamentos alternativos não é só dentro dentro só da psicanálise entendeu às vezes tem que ser encaminhado para um psicólogo às vezes tem que ter um acompanhamento com um psiquiatra porque às vezes a pessoa ela não tem só isso às vezes a pessoa isso é o que ela tá é o arcabouço dela às vezes ela tem uma bipolaridade às vezes ela tem um borderline alto às vezes a pessoa tá passando por um processo de depressão às vezes a pessoa tem uma melancolia muito grande então todos esses detalhes gente são somados quando é passado sim por uma triagem minuciosa tanto dos traços quanto das manifestações dos sintomas seria lindo né a gente ter um manual né e tudo bem a gente até tem tem pessoas que oferecem na internet o manual onde você vai se entender mas o que você faz com isso é legal você descobriu que você é rígido e que você é meio paranoico meio doidão e que você pira nos ciúmes e que você tem uma rigidez alta com psicopatia alta com um pouco de oralidade que nem o que você vai fazer com isso entendeu então a grande questão tá aí você se descobriu nisso ah beleza como que eu vou tratar como eu já coloquei nos outros como que eu vou tratar cada o importante é você realmente quando você já sabe o que você é e o que você tem e esses sintomas que você manifesta ou que o outro manifesta pra com você tá causando algum prejuízo às vezes num relacionamento de vocês seja ele qual for profissional familiar relacional o que que se faz com isso né existe pra isso um campo de escuta essa é a diferença gente quando a gente chega aqui já é um ótimo caminho andado o próximo passo é o que fazer com essa pessoa que tem esse comportamento que tá manifestando esse tipo de sintoma pra isso existe a terapia gente e não é só uma terapia existem várias tem pessoas que às vezes não é da terapia tradicional psicanalítica não é da psicologia tradicional às vezes a pessoa é da meditação a pessoa é do de fazer terapia tântrica fazer medicina alternativa então às vezes juntar tudo isso então assim pra cada caso é um caso e aqui eu tô dando exemplos pra vocês poderem entender que os traços quando eles todos nós não temos traços puros mas eu vou tá dando um exemplo de quando eu tenho traço x com o outro y grande um pouco do outro o que que resulta e o que que você tem que fazer entendeu neste caso aqui em específico quando você tem um traço rígido que ele tá totalmente desequilibrado na dor é isso que tem que ser tratado gente e nos meus outros vídeos eu já dei várias demonstrações de como tratar a rigidez por exemplo então a gente trataria cada questão né dentro da rigidez depois dentro da esquizoidia nesse caso dentro da oralidade e os outros dois traços que sobrarem menor porcentagem também ele tem ali a sua função de manifestação tanto da dor quanto da alegria pra cada traço existe sim um tipo de tratamento e quando se mistura também tem que se ver o detalhe entendeu inclusive quando por exemplo o cara tá na dor ali pra ele poder se entender porque as vezes você dá um pouco do sentido do que que tá rolando na vida da pessoa a pessoa começa a se policiar até o momento onde você por exemplo tá num completo vamos colocar assim você não você não tem nenhuma ciência daquilo que tá acontecendo você só é sintoma e manifestação no momento em que por exemplo quando o médico fala assim olha você está com apendicite então você já sabe que aquela dor que você tava sentindo aquela febrão é um apendicite vai pro processo cirúrgico na questão dos traços quando tá na dor também as vezes vai ter que passar por um processo cirúrgico mental pra se neuro reconstituir novamente fica a dica tic 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 tic